Fala galera, bom dia, 10 e 12 da manhã, segunda-feira aqui em Balneário Camboriú e estamos saindo para uma missão, eu e o Gustavo Boa vamos recepcionar o vencedor do Road to KSOP Special no aeroporto de navegantes, o Gustavo Cordeiro está vindo com a família, vamos fazer uma surpresa para ele, pegar no aeroporto e ver como é que vai ser a reação dele, trazer aqui para Balneário Camboriú para conhecer o KSOP Special e jogar esse evento gigantesco para pagar um milhão de reais para o campeão Bom, a gente está indo para o aeroporto pegar o Gustavo Cordeiro, vencedor do Road to KSOP Special a gente fez uma promoção durante os meses de maio e junho os fãs da Mundo TV, os caras que acompanham a gente nas redes sociais, na Twitch, no Instagram participavam de promoções e ganhavam tickets para um torneio gratuito ninguém gastou um centavo para jogar, o Gustavo Cordeiro foi o vencedor e agora ele está vindo para cá, para Balneário, jogar o KSOP Special com tudo na faixa vai trazer a família dele e veio com tudo pago pelo Mundo Poker e vai engatar no Menevent, tem algumas surpresas ainda para ele que ele vai acompanhar durante esses dias, vamos ver o que a gente consegue fazer E aí, mano, beleza? beleza? Beleza demais? Como é que está aqui, cara? Como é que foi essa chegada? Prazerzão, enfim, está aqui, né? muito tempo sonhando com esse trem desde que eu ganhei o pacote é o seu primeiro KSOP? é o primeiro KSOP é, né? como é que foi? Você veio de onde? vim de... eu vim de Colatina aham... ontem fui para Vitória, dormi em Vitória caraca... Vitória Rio, Rio, São Paulo, São Paulo e quantos quilômetros até Vitória, Colatina? ah, dá 180 quilômetros mesmo uma viagenzinha, hein? viagenzinha e como é que foi quando você contou para sua mulher, para seus pais como é que foi ali na... que a galera ficou sabendo assim a galera do Poker e a galera do Poker cara, a minha mulher foi um sentimento de felicidade e de frustração sim porque ela estava de férias e ela volta para o trabalho hoje no dia que você chegou aqui hoje então, era para ela ter vindo, eu queria que ela tivesse vindo mas cara, vai ser muito especial para mim o fato de que eu convenci os meus pais a virem até hoje eu não ganhei meus pais em relação ao Poker não, caraca então, você vai conhecê-los sim, com certeza, definitivamente e vai ser muito legal eles verem a estrutura de um torneio do tamanho do KSOP sim eles tem alguma restrição? foi difícil falar? como é que é? acho que o maior conflito é que cara, eu tenho que levantar a mão para o céu fiz faculdade, completei a faculdade federal, graças a Deus então, o desejo de quem veio de baixo que nem meus pais era que eu seguisse carreira sim e não virasse um jogador de Poker sim então, esse é o grande dilema lá em casa para mim cara, esse trem de apresentar o Poker profissional para eles é o grande ganho desse pacote pô cara, sensacional velho então, começamos com o pé direito e acho que se chegar no Balneário vai ser bem vai render bastante coisa não, pô, com certeza vamos terminar com o pé direito vamos, vamos fechou, fechou, fechou e aí 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 agora estou fazendo a inscrição inscrição para engatar no main event vai a enga está no dia 1D já está rolando o primeiro nível mas vai entrar com 150 blinds ainda e bala parabéns isso aqui é um sonho, querendo ou não então, é aproveitar cada momento cara jogar além de ter sofrido com muito nervosismo, né fiquei muito ansioso e tal foi espetacular, né eu acho que tipo, isso aqui é o sonho da gente no final das contas, né o glamour do Poker está relacionado com isso aqui e o KSOP está indo numa linha eu fiquei de cara com o evento, de coração é uma sensação engraçada, né porque eu acabei dando o azar de cair no dia 1 com uma mesa que praticamente só tinham jogadores regulares você não tem essa sensação de pressão de só estar jogando com o regular quando você está no online, né quando falam que o Poker Ao Vivo tem um algo a mais do online é... eu pude comprovar e os meus pais chegaram lá o olhão arregalado, assim de sair de lá falando caramba, isso aqui existe mesmo? isso aqui é realmente o poker que eu cresci com preconceito? então, pra mim, esse foi o grande ganho o Dan é, de longe, o streamer que eu mais assisto quando ele fazia live e foi muito legal porque... pôde-se comprovar uma pessoa ainda mais legal do que eu já imaginava tive um momento ali que eu pude fazer muitas perguntas que vão me agregar pra continuidade da minha carreira foi uma experiência sensacional e eu falo pra galera que cara, a gente precisa se dedicar pra ter essas grandes chances ainda que não tenha conseguido nenhum resultado o que fica é a experiência e isso que adiciona acaba sendo um pingo de motivação que a gente precisa pra evoluir, sabe? então, tente! não custou nada tentar, né? eu vou embora com certeza bem mais preparado pra continuar a minha carreira